Salve, turma do canal Iago Russo! Galera, estamos aqui perto do povado Sororoca, a caminha do povado Buritizal Faz a cobertura hoje, festejo de São José com a conexão musical Iago Russo aqui, na luta, estradão louco aí de terra, estamos chegando Se inscreva no canal Iago Russo Oficial, o canal que traz conteúdo de qualidade para vocês aí nos interiores do Maranhão Estamos juntos, canal Iago Russo, bora lá que ainda tem estrada, tem chama, até mais hora, até o povado Buritizal São Bento Música É isso aí tome, cariozão Calma aí, calma aí na escada Música 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 Beleza, turma, vamos pegar! Música 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 A livre do Brasil em tudo, em tudo. A livre do Brasil em tudo. A livre do Brasil em tudo, 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 em tudo, em tudo. A livre do Brasil em tudo, em tudo, em tudo. A livre do Brasil em tudo, em tudo, em tudo. A livre do Brasil em tudo, em tudo, em tudo. A livre do Brasil em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Oficial, o canal diferenciado do reggae. 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 E qual it is pure and clean You can be when they get in the air And now they do Start dancing And you can be when I say You got to know this town You can be when you're in the air Ain't got no one like that The others are the rest of the world You can, you can Dance, dance You got to know this town You can be when you're in the air Dance, dance 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 Vem, 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 tu tô querendo música Vamos lá, Fabuloso, Respeitado Volta pra Matar, na sequência Mais uma, mais uma da Vem, como é que é? Mais uma exclusiva E o nome da Lô Conexão musical Lô, 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 vai Chega, bonito Clamou, clamou, clamou Mais uma exclusiva E você que eu não consigo Vamos dançar Alô, Caminho, Grande Ego Resistar no mundo E agora o Roots, oficial O canal diferenciado do reggae Mais duas, já faltou em pedra E agora o Roots, oficial E agora-o, Caminho Vai ter, Verão, Flamengo Vem, Vem, Vem Vem Vem, 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 Vem Djam, Vem, Vem, Vem Eu sei, Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Música E o que é DJ? É conexão musical Conexão musical A Líder do Brasil Ela não bate Ela faz o que? Ela trinta teu sócio Colocando bonito a qualidade do Brasil Rapazes, ela está chegando junto Hoje no show da nova conexão musical Alô, meu amigo grande Zeca Paru Está na área, gostando perfeitamente bem A equipe da Líder do Maranhão Avisando a rapazada do Maranhão que amanhã A gente vai sair na área de Pacuituba É isso, Zeca Paru Ele agora é o garotinho de vídeo para fazer Chamadas aí, as festas valendo Mas deixa a gente fazer um agito total Na área de Pacuituba Recebendo a nova conexão musical DJ Brancura Olá, olfagoso Vamos lá, DJ É o inflacável original Se tiver outro que se apresente Porque o original está na área Uma vez Pelou, pelou da área de Oliva Sofa Exclusiva E dançando bonito é eti que fazer outro que... Ali, pessoal Onde que é? E? Igreja Lindo, É lá Looking for some love to find Quem é? Verás Que ser Linda Nova Oh! Linda Nova Hey! Donde que é? É esse, ó bekommt o DJ Ô Olha essa do copasso coisas leg Aqui a pouquinho vou botar uma bolinha no chão E o que é? Oh, linda nova Oh, linda nova Oh, linda nova No one cares Just leave it in fear So I've got to find Que é o linda? Que é o linda jovem? Find some rest in fear Mais uma exclusiva Find some rest in fear Oh, linda nova Oh, linda nova Dizem Oh, linda nova Venha Just leave it in fear Aqui é o linda do sacudido geral Tá bonita no clima? Lindo da área de olinda nova Exclusiva Conexão Conexão musical Mais uma exclusiva Can you see me everywhere Walking up and down Here in ten Não Minha abração Conexão 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 Milha de neve Linda nova Oh, linda nova Oh, linda nova Oh, linda novo Oh, linda novo Oh, linda novo Agora é a água É o implacável Original Brasil Uh, linda nova Uh, linda nova So see me up and down Oh, linda nova Vamos nessa Homem show do Iguaíba Find some rest in play Find some rest in play Find some rest in play Vamos nessa, linda Homem da nova Oh, linda nova You're welcome here Vim 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 Vamos nessa, turma So I Got to find Ele Que linda demais Tá demais Tá bom, compara Find some rest in play Vamos nessa Find some rest in play If no one Oh, linda nova Vim Vim Alô, meu amigo Grande Canal Iago Hoods Oficial Agora muito mais Diferenciado E o que? Mais uma exclusiva Conexão Conexão musical Deixa o abraço É uma especial grande Conexão musical Aí, tá na área curtindo o show da Líder do Brasil Vamos lá Só uma bolha, só um viva Vim comigo Conexão musical A Líder do Brasil E a sequência Juntos e Vim Nossa, onda total Seguinte linda, pra uma senhora Vim aqui, tem um show dominado Vim aí, assim E vem dançar 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 Nova conexão musical A Líder do Brasil E essa casa é o que? A sequência infinita DJ branco O Fabuloso Agora Agora É o implacável Original do Brasil Pra Líder do Brasil Nova conexão musical 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 E o que? Eu sou fraca de lalá E o Lú da Pé Feijinha E a sacata é o que? Nova conexão musical A Líder do Brasil E a sequência infinita E a sequência infinita E guardando uma caçilha Nova conexão musical Nova conexão musical A Líder do Brasil E a sequência infinita Mais uma da porta Doutor de Pedra Casa A Líder do Brasil O Fabuloso E o AquACE Mas com outros Os Amaca E a sequência nitrato A Líder do Brasil A Líder do Brasil Saúde E a sequência infinita E tá bom Alô, bem-vindo, vindo já vem na área, é coxino Vim pra ninguém, ropa DJ branco, o fabuloso, agora é o implacável original do Brasil A gente vai no Brasil, tá tudo bonito, coxino A gente vai no Brasil, geral, clima Nova conexão musical, a líder do Brasil e a sequência infinita E a sua gata, diz aí Vamos nessa no clima E pra ninguém, ropa Vamos nessa no clima Vamos ver, quebra Abra a gente Mais uma exclusiva Conexão musical E brindando o sexo E o que? A luta do sexo A luta do sexo É maluco Vem Minha cruzinha Minha cruzinha Minha cruzinha Minha cruzinha Sucesso bonito Mídia interna O famoso Agora, agora é o implacável original do Brasil Vamos nós, o digital do Maranhão na área Voltando a vida E o que? E a turma Vem, Ano, o vocal do Carpeloto Mais um, mais um, mais um Com o inglês Com o inglês E a sagrada Pessoa em quem? Vem, zing Vem, zing Vem, zing E agora o oficial, o canal diferenciado do reggae. A CIDADE NO BRASIL Essa gata pensa em quem? Vamos lá, Fabuloso, Detonando! E o que? Mais uma exclusiva! Conexão Musical! Conexão Musical! Para comandar a passagem agora de ele! DJ Tony Pedra! Alô galera, aqui quem fala é Cezinha do Egito! Sempre estou conectado na sequência da Conexão Musical! Vamos lá, vamos tocar mais uma! Mais uma exclusiva! Conexão Musical! 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 Dia 30 eu vou apertar o teu parafuso Eu não quero tocar com o número 4 Música 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 É fácil, bonito, frente a frente É uma conexão Música 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 Estava a vinheta, chegaram Música 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 No drink the водa Música 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 Tchau. 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 Tá frio Sempre no clima Então dança com amor Dança com amor Ele é livre pra vó Agora levanta o garoto mídia Ele é do garoto mídia Isso não é 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 Você está curtindo a coragem do musical No tradicional pertenço So much injustice Nothing at all No equal right No freedom Ele é livre pra vó We will be fighting For evermore We will destroy Your kingdom Escutirá Mr. Weekend One Mr. Weekend One No way that No love for the dance Mr. Weekend One Mr. Weekend One We shall have Our opinions Mr. Weekend One Mr. Weekend One Conexão Musical A lenda do Brasil em tudo Mais uma exclusiva Conexão Musical Conexão Musical Conexão Musical A lenda do palha de Chega, Baru Eu já te disse, cuidado com o seu YouTube Cuidado Ele já chegou E como esse é todo o meu pai Mãe, 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 Mãe Conexão Musical A lenda do palha de Chega Conexão Musical Mais uma exclusiva E como esse é o meu pai E como esse é o meu pai E como esse é o teu negócio Quisada do palha de Chega E como esse é o meu pai Canal Iago Hoods Oficial Agora muito mais diferenciado A área está filmando tudo aí junto com Iago Iago que agora é DJ Daqui a pouquinho nós vamos mandar E vamos falar com a rapaziada Ele já chegou Vamos cantar Jamba exclusiva Jamba exclusiva Pronexão musical Jamba exclusiva Jamba exclusiva Jamba exclusiva Onde é o interno? Onde é o interno? Onde é a Xuxina? Onde é o interno? Onde é a Xuxina? Todo mundo! So don't like to see me Oh, I'm tired of watching you Onde é a coridade dessa lá, hein? Every day you are the one Onde é o meu? Dipping solar, highlighter Eu a boquinha toda I should love, I should love, I should love I should love, I should love I should love, I should love Mais uma exatisiva I should love, I should love Conexion 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 Bony Wenderson Pedra Claro, entra um cortina aí E chamele da missa Vamos lá, turbinado Detona mais uma pedra E bora o rei deiro para dançar Aqui é só qualidade Segura DJ Ah, já já tem um branco! Ah, 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 já tem um branco! Outro prémio já tem um branco! Oh, ah! User Feliz天, rapaz! Olha que tá chegando aí! O tradicional festejo de O Lidanova, fechei no Tou Pacheco! Esse ano que vai tocar na Rájela da їхもの pack Levando o涼 do reggae pra você Detonando as exclusividades nos lançamentos Aquelas músicas que vocês só ouvem Na sequência, eu vou tocar aqui mais duas músicas E vou passar pro meu parceiro que trabalha Dizendo branco, é uma hora de música pra cá Alô, galera, aqui quem fala é César do Egito Eu também estou eliminado na sequência da Comedição do Itaú Deixa eu tocar essa música aqui, ó Traga aí pra mim, chão É o melão do professor Toca frente a frente com qualquer radiola É bichinho Impossível, é fácil bonito frente a frente Com a conexão musical Sempre Musical Se você quer o melão do professor Cheirinho Morar só Morar Morar Música Morar Morar Música Música E agorhuts, oficial. O canal diferenciado do reggae. Música E agorhuts, oficial. O canal diferenciado do reggae. Música 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 Música